Vamos chamar ela, Simoni Oliveira, que traz aí um resumo dos acontecimentos aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar, e bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em luz, um vigia de 45 anos que trabalhava num frigorífico foi assassinado a facadas. O suspeito é o filho do dono do estabelecimento, que foi preso em flagrante. Funcionários encontraram o vigia ferido no chão e ligaram para o SAMU, que confirmou o óbito. O suspeito, que já tinha desavenças com a vítima, fugiu após o homicídio, mas foi encontrado. Em Formiga, a polícia militar prendeu um homem comandado de prisão em aberto após ele resistir à abordagem e tentar tomar a arma de um dos policiais. O homem desferiu chutes contra os militares, o que tornou necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Em Nova Serrana, um homem de 46 anos morreu atropelado por um caminhão na BR-262. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia para Pará de Minas, quando colidiu com o pedestre atravessando a rodovia. O homem morreu no local. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam 300 quilos de drogas na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. O caso evidenciou uma rota de tráfico que conecta o Mato Grosso do Sul a Minas Gerais. Uma jovem revelou que o condutor do veículo era seu marido e que eles haviam sido contratados para transportar as drogas. Eles saíram de Paranhos, cidade próxima à fronteira com Paraguai, com destino a Itapecerica, no centro-oeste de Minas. Pelo transporte da carga, receberiam a quantia de R$ 5 mil. Investigações iniciais indicam que o casal é suspeito de integrar uma rede de tráfico. Em Lavras, um motorista de carreta ficou ferido após cair em uma ribanceira de 20 metros de altura na BR-265. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo estava carregado com fardos de sucata de aço inoxidável. A vítima seguia com destino a juiz de fora quando uma carreta que estava na frente freou bruscamente. Para não bater na carreta, o motorista jogou o veículo para o acostamento e caiu na ribanceira de cerca de 20 metros de altura. Em Estiva, no sul de Minas, uma carreta tombou e o condutor de 30 anos morreu preso às ferragens na rodovia Fernão Dias. O veículo transportava uma carga de mamão. O motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.